Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, belezão. Adoro! Bem-vindos ao Pesadelo, Pop Playtime Chapter 3, ou Capítulo 3. É lá no canal do Cole, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 para vocês verem minhas reações. E bora ver aqui essa série, bom, não sei se vocês vão curtir, mas é um jogo que eu não consegui comprar, mas eu quero ver ele jogando, tá ligado? É, eu cheguei a jogar o Pop Playtime 2, né, eu cheguei até a fazer uma gameplay no meu segundo canal, inclusive o link está aqui embaixo na descrição, vou ver se consigo voltar para lá de novo, tá? Mas bora acompanhar esse vídeo aqui, de repente vocês gostam, se vocês não gostarem eu não trago o restante da série, mas se vocês gostarem eu trago o restante. Então, só bora acompanhar aqui, já tem um tempinho que eu não trago um vídeo do Cole, então bora ver se a gente consegue ver isso aqui juntos, essa série, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Races, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Mano, olha a cara do demônio. Ai, meu Deus do céu! Chegou o grande momento! Capítulo 3 de Pop Playtime, Deep Sleep. Depois, né, das quedas do trem, você agora encontra-se nas mais profundezas, né, com um novo objetivo em sua vista. Olha o gatão atacado aqui, meu Deus do céu! Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pela Bonox. A Bonox é uma loja virtual que tenho certeza que você vai curtir muito, porque ela oferece descontos na compra de gift cards. E você pode adquirir vários gift cards diferentes, seja pra console e você quer dar um presente, seja lá pra Playstation, Xbox ou até pra Nintendo Switch. Ou você tá querendo aí pagar um serviço de streaming, seja Netflix ou outras plataformas como Disney Plus. E também ajudar até com o iFood e o Uber pra você pagar a corrida de alguém. Mas não só o desconto, que é muito interessante, que a Bonox oferece em alguns dos gift cards dela. Ela tem um programa de passe de batalha, onde você pode pegar ali vários prêmios e coisas legais e até alguns gift cards na sua compra. Eu mesmo já usei a Bonox, ela é muito boa, não tô nem falando por meme. Fico até muito feliz que eles estarem patrocinando o nosso canal. Porque eles são muito bons, quando eu já fiz vários sorteios a Bonox, sempre esteve ali. E eles tem o suporte bem rápido, caso aconteça alguma coisa. E eles entregam bem rapidinho e tem tudo na sua conta lá registrado bonitinho. Os caras são realmente muito bons. E outro grande diferencial da Bonox é que ela tem uma grande variedade no seu catálogo. Pra você comprar skin de algum jogo que você curte, League of Legends ou Valorant, ou até coisa pro Roblox. Eles também oferecem esse serviço de você entrar lá e fazer tudo certinho. E você também tem a compra 100% segura, o que deixa tudo muito melhor. E eu tenho certeza que você vai gostar. Assim que o pagamento é confirmado, quando você vai lá e adquire o gift card pela Bonox, pode demorar nenhum tempo, dependendo do meio de pagamento que você utilizou. Mas é sempre muito seguro e eles sempre estão informando quando chega, quando foi tudo certinho, sabe? Eles sempre estão te informando e eles entregam rapidinho pra você. Vai agora na Bonox, eu tenho certeza que você vai achar um desconto bem legal. Você vai pagar um negócio bem bacana e vai ter um descontinho brabo pra você poder adquirir o seu gift card pra dar aquele presente. Ou até pra você mesmo, sei lá, você quer utilizar depois aí, sei lá, um cupom do iFood ou entregar pra pessoa que você gosta. Vai na Bonox que lá você vai encontrar o gift card que você tanto quer. Vai agora na descrição e confere o site da Bonox. O link tá aqui embaixo, eu tenho certeza que vocês vão curtir e também dar uma força pra esse canal. Muito obrigado, Bonox, e vamos pro vídeo. Essa é uma coisa bobinha, né, de criança e tal. Nossa, cara desses bichos também, mano. Se fosse pra criança ia ter pesadelo. Começamos com o Smiling Critter, né? Aquela coisinha brava dos ruenzinhos. Olha os ruenzinhos aí. Ai, tem legenda aqui. Ah! Ah, é que eu não consigo dormir. Calma, vamos ficar bem, pessoal, que eu prometo. E olha lá, tá dublado, mano. Tá dublado! Mano, tá dublado, que legal. Tá dublado! E a dublagem tá boa! Olha a cara dos ca... Por favor, nos ajude a dormir, Catnap. Nós precisamos, Catnap. Dormi, dormi, dormi! Que isso? Que da hora! Nossa, que bizarro. Tá boa, mano. Todos conhecem Huggy Wuggy e Poppy Playtime. Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Coal? O que vocês acabaram de ver aqui são os Smiling Critters da Playtime Coal. Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome. Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo. Este é Catnap. E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e... Parece bem inocente. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. Cruzes? Nossa, mano. Mas esse sorriso e esse olhar vazio, mano. Você tá, maluco. Tá pior do que aquelas bonecas de antigamente, lá da época dos meus pais, tá ligado? Que eram uns bonecos bizarros que vendiam, tá ligado? Boneca, assim, tá ligado? Pra menina, que era um negócio bem esquisito, tá ligado? Não lembrava um ser humano. Era um negócio esquisito mesmo. Vamos lá e vem um boneco desse aí com esse sorriso sem dente largo, todo preto. Coisa horrorosa, bicho. Té doida. O crescimento dessa controvérsia, a Playtime Call anunciou o recall de todos os brinquedos do Catnap da linha Smiling Creators. Sua imagem foi removida de todo o material promocional. Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? Não. A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida. Só uma coisa parece assertivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o Catnap. Ih, rapaz. Caramba, que da hora, velho! Tá dublado e legendado! Muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, cara. Eu queria poder jogar, mas como eu sei que não vai dar... Então eu vou ver a da gameplay. Oi, gatinho. Que isso? Oi, gatinho. É o gato ruim. Eu não tô entendendo, velho. É ele mesmo, olha lá. Ele me jogou no bagulho? Ele me jogou no bagulho! Oh, caraca. Oh, oh, peraí, peraí. Já começa com aquelas duas mãos. Ué? O que é isso, gente? É o compactador de lixo! Me insorte daqui! Eita! Ah! Caramba, o compactador de lixo no bagulho! Tá maluco? Quase mamei já! Mano! Quase mamou? Como assim, mano? Deu segurar. Ah, já tá bem melhor. Nossa! Tá, tem coisa que... Legal que eu já começo com essa mão. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Berg! Tá, o importante é que elas consigam fugir. Hum. Ah, ali! Me empuxe! Ué, eu consegui! Ai, meu Deus! Ué, cadê a outra mão? Nossa, velho! Meio perigoso essas coisas. Meio perigoso você tá... Peraí, deixa eu vir aqui embaixo ver. Se tem mais coisinhas. Vai saber, né, mano? Tá, deixa eu entender o que esse negócio aqui tá... É a fábrica do ruim! Ai, meu Deus! Tô por a fábrica do ruim! Vixe! Peraí que nós temos que subir isso tudo de novo. Bom, meu Fih, sobe aí. Vambora. Escolhe uma plataforma. Ih, não dá. Parece comigo não! Deixa eu apertar um botão. Parece que tem um botão ali neles, né? Esse negócio aí. Tipo esse botão amarelo aí. Ui, ai, ai, ai. Vixe! Tá, 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 tá bom, tá bom. Tá, gostei. O famoso parcozinho brabo, né? Ui. Hum. Ah, pouco, ó. Poco, ó. Tá de brincadeira, mano. Você tá de brincanagem, cara? Peraí. Ô. Aê! Aê, galera. Consegui! Fiz um speed ruim ali, consegui. Pô, o gato já veio me pegando, mano. Já veio ali atacado, véi. O gato já tacou, não foi ruim. Ele já me achou. Você é louco, mano. Não tem lanterna, né? Eu ia brincar literalmente de gato e rato, né? Contigo. Meu Deus do céu, os bichinhos enforcados. Meu Deus do céu. Tá. Nossa, que me adonha, mano. Agora que o bagulho tá como? Tá tacado. Hum. Tá, eu tô gostando. A movimentação tá bem melhor. Tá bem mais fluida do que os outros capítulos. Capítulos também, ó. Tem um bagulhete ali. Tá, vamos ver aqui. Vamos continuar. Meu Deus do céu. Eita. É, o bagulho tá saindo. Caraca. O buzo ban ali, tudo tacado, tudo ruim. Eu tenho que vir aqui em cima? Acho que não, hein. Tá. Tem uma coisa aqui. Playtime, não sei o quê. Tá. Eu acho que tem que vir pra cá. Tem aquela porta ali. Tem a escada ali. Tem a porta vermelha. Não dá pra vir pra cá. Dá pra subir, pelo visto. É, deu um ruim aí. Dois, né? Tá. Vamos ver essa porta aqui, braba. Dá pra nós vir aqui? E. Isso mesmo. É aqui. Hum. Porta vermelha. E, rapaz. O gatão me pegou e jogou aqui, mano. E, lasqueiro, hein. Agora deu caramba mesmo, hein. E, e. Se cair aí, eu acho que é base. Já era, hein. Se eu capotar ali, não vai ser muito legal. Não vai dar bom, não. Meu Deus. Tá. Já entendi o que tem que fazer. Vai. E vai. E vai. Espera um pouco. Espera. Espera. Vamos. Tufo. Vamos. Tufo. Tufo. E vai. Tufo e tufo. Ei, caraca. Pro play, hein. Rapaz. O gato. Ó. O gato ruim, meu Deus do céu. O gato tacado. O gato ruim. Vai ver o gato ruim, meu Deus. Vambora, né. Ih. Vai, fi. Mindy aqui. Não. Ai. Ai. Ai, tem que segurar, meu Deus do céu. Segura e pula. Quase que eu. Quase que eu. Segura. Vai, mamar, bonito, hein. Por favor, obrigado. Tá, e eu me lasquei, né. A Poppy me largou, né. Me abandonou. Filha da mãe, o gato já vem como, fi. Já me arrastou. Jesus. Que cordioso. Aqui. Bom, não é por aí. Pelo visto. Não são barulhos, mas nada ainda. Ah, por onde nós vamos, fi? Aqui. Ah, boa. Boa. Ó, coisinhas. Tem os itens. Tem a mãozinha azul. Ó. Ah, parece uma cozinhazinha aqui. Uma salinha pra galera aqui trabalhar, né. Fica aqui uma boa, suave. Opa. Ó, vai te dar para inventário. Clary Harper. Vamos ver. Vamos ver o que tem. Ok, senhora Harper. Por favor, explique a situação em detalhes. Hum. Bem como toda noite. Todas as crianças estavam indo dormir. Foi pacífico. Quieto. Capnip colocou a fumaça vermelha no quarto. Então, de repente, teve um grito. Pesadinhos acontecem, eu sei. Mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios trêmulos. A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela estava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sobre a pele. Ela viu algo também. Algo terrível. Ela... Ela... Eu sinto muito. Eu não queria... Senhora Harper. Vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer. Tem minha palavra. Mas isso é importante. Marie descreveu o que ela viu? Sim. Um monstro, ela disse. Disse que era... Sem cor. Meu Deus. Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela estava bem ali. E os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo. Perna chutando. Hum. Eu... Eu queria falar com ela. Ver como ela está indo. E eu estou... Eu preciso ouvir a voz dela agora. Isso não seria recomendado, senhora Harper. Tem tantas... O quê? Preocupações das quais... Precisamos cuidar agora. Mas os sinais vitais estão normais. E vamos continuar monitorando. Ela vai ficar bem. Me perdoa, Lisa. Não me comporta. Só me devolve, minha garotinha. Vixe. Mary? Está falando Mary? Será que é a Mary Payne? Será que é a Mommy Long Legs? O que está falando de Mary, né? Mary Payne? Ah, que doido. Estourinha. Meu Deus, Lori. Que bonitinho. Caramba, que muito louco. Não foi nessa parte aí que ele estava? Ah, que o gato me surtou aqui. Tá, eu vou montando onde estávamos. Assim, não que a gente soubesse que a gente estava, né? Mas tudo bem. Mas... Interessante. Ah, olha. Foi. O importante é que foi, né? Ah, a hora da alegria. Vamos, meu filho. Vixe, eu vou no chão, bolo. Está no chão, coa. Dá aqui. Sorta. Agora vai. Está indo, né? Estamos caminhando. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos bem. Vamos embora, né? Está suave. Está sereno. Queria. Vai que tem segredinhos. Não, já fiz isso, meu filho. Estou passando já. Oh, o elefantão brabo. Vixe. Eu sou o Booba Booba, Fante. Ei, eu lembro de você. O elefante sempre se lembra. Chegue mais perto e eu te conto. Cruzes? Eu sou o Booba Booba, Fante. Ei, eu lembro de você. Isso, velho! Nossa, que sinistro. Caramba, agora o bagulho... Ih, rapaz. O telefone é onde? Hum? Está tocando o telefone, meu Deus do céu! Ué. Oh, meu Deus. Meu berg. Tá, espera aí que está atacado aqui. Hum. Tá, é daquele negócio lá de fazer isso aqui, ó. Alô? Tudo bom? Nossa, alguém apareceu para ajudar. Ah, que suspeito. Obrigado, quem quer que seja. Obrigadinho. Olá. O que é, hein? Meu Deus do céu, berg. Você está maluco? Um galo bizarro. As coisas não dá meio que para voltar. Ah, é aquele que trancou, né? Porque tem energia ali. Hum. O trem! Uau! Você fez isso? Talvez seja onde o Catnap te achou. Eu sei que você está provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Eu estou mesmo! Eu não preciso de você! Não quero saber! Nós precisamos! Não quero! Você é a nossa missão! Não quero saber! Juntos, vamos salvar muitas pessoas! Eu duvido disso! Eu não quero! O berçário está logo adiante. É o lar do Catnap. Um dos Smiling Creators. Costumava ter oito deles, eu acho. Agora só tem ele. O berçário é sua igreja. Seu campo de caça. O que ele quiser que seja. Tá, é melhor você andar logo. Vou manter contato. Eu dou... Só para constar, meu nome é Oli. É um prazer. Oli. Oli? Quem é Oli? Quem é Oli? Oli alguma coisa... É o maluco que falou com o Diego. Eu não lembro. Eu não lembro agora. Minha cabeça deu uma derretida. É... Bom, o começo que todo mundo achou que ia ser do trem não foi, né? Quebra de expectativa. Legal. A galera achou que nós ia começar do trenzão. Não começamos do trenzão. Começamos de outro canto. Caraca, tudo quebrado, mané. E o gato fez o quê? Jogou nós no lixo, filho. Ele ia esmagar nós, gato ruim. Gato ruim do caramba. Tá, tem mais alguma coisa aqui? Segredinhos? Não sei. Pelo visto não. Ah, isso daí será que é o onde? Dois. Tá. Não. Segurando esse poca. Tá procurando ver se tem outra porta, se tem outra coisa. Olha aqui a pernazonga aqui. Tome aguinha. Ah, é o lemão lá, que os caras vêm me fazendo piada. É, tá. Aqui não dá. Então é ali mesmo. Não tem muito o que fazer. Tá, eu tô dando uma derretida aqui, mas vambora, né? Tá. Bravo esse gato, esquisito. Tá, coisa de segurança, não é agradável, né? Não dá pra apertar, não? Tá. Ah, me lembra uma franquia com uns ursos ruins aí. Hum. Será que é só um easter eggzinho? Ah, tem até o ventiladorzinho aqui, né? Parece easter egg mesmo. Olha os caras, mano. Olha os caras, velho. Que da hora os detalhes, as paradas, tudo. Muito bonitinho. Vambora, né? Hum. Pegue a alça e gire o feixe com KOE. Ah, tem que botar lá naquele lá. Pelo visto. Ou não? Entendi, entendi, entendi. Entendi, meu filho. Entendi, entendi já. Entendi. Ô? Tá, mas tinha outro bagulho de energia aqui, não tinha não? Tá voltando pro primeiro lugar. Tinha um negócio de energia aqui. Acho que eu vou ter que pegar em algum lugar, uma bateria, alguma coisa, né? Pra pôr ali. Não sei. Será? Tá, e onde que abriu? Aqui? Olá. Hum. Tá bom? Vejo o mundo pelos olhos de uma criança. Eliott Express. Eliott Ludwigs. É o nome do dono dessa empresa do caramba aqui. Hum. Opa, mais um botão ali. Hum, e agora aqui? Aí, eu sou o Kicking Chicken. Quer sair pra brincar? Hum. Não? Lá fora me parece radical. Ha! Que da hora. Ah, bem legal. Nunca fui lá fora antes. Hã? Você viria junto comigo? Eu tô com medo. É uma galinha, né? Vem comigo, vem. Eu vou sair primeiro. Hum. Ah! Nossa. Bugou ali. Deu ruim ali na galinha, mano. O galinho ruim. Meu Deus. Tá. Vambora. Cara, tá com os detalhes muito legais. Olha lá, ó. Play Times New Park. Parque da Play Times. Parque da Play Times. Opa. Vamos embora, né? Parque da Play Times. Parque da Play Times. Meu nome é Elliot Ludwig. Elliot. Elliot. Quando você olha para o mundo hoje, o que você acredita que ele mais precisa? Eu perguntei isso certa vez. Dinheiro nunca é o bastante. Compreensão eu nunca consigo. Fé? Pois o homem comum a perdeu. Cada resposta era diferente. E eu conseguia ver um pouco de verdade em que. Mas acho que cada uma esquecia uma coisa. Uma coisa simples. Hum. Vixi. Um sorriso é esperança. Um sorriso é amor. Um sorriso é compreensão. Nossa, lugar bizarro, mano. Isso é louco, é? Tá doido. O que será razão para uma criança sorrir. A pessoa que está segurando essa mãozinha aí é uma pessoa ou um robô, afinal? Eu realmente não me lembro. Um sorriso é um sorriso. Um sorriso é um sorriso. Um sorriso é um sorriso. Ou algo do tipo. Deve ser uma pessoa com a mão mecânica, sei lá. Um sorriso é um sorriso. Mas não é só isso. É uma escola. Um parquinho. Um lugar onde se encaixar. Nosso pequeno ecossistema particular sobre a superfície. Dedicado em cada centímetro e detalhe a garantir o sorriso. Cara, tá muito bem detalhado isso aí, cara. Tá escuro. Tá. Mas tá bem detalhado as partes que aparecem. Será? E olha lá os bichos lá. Pois o que dá sentido à vida, se não... Ah, velho. Isso é muito da hora, velho. Ah. Pô, o discurso do cara foi muito bom, mano. Pô. Caramba, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito incrível. Não! Tá tocando o telefone de novo! Ah. Sou eu de novo. Vou olhar. Eu toco o telefone no bolso, né? Esqueci. Caraca, parece ser pequeno olhando de longe. Ó, mas peraí que eu... Olha, antes de ir, eu quero dar um rolê nesse negócio aqui. Peraí, eu tenho... Peraí que eu... Caramba. Claro, a escola, playhouse, sala dos conselheiros. Você está bem aqui. Ah, Toy Story. Hum. Que bonitinho, velho. Que bonitinho, mano. Que massa isso aqui. É um bonitinho decaído. Olha, com o negócio de quebra-cabeça. O Hugo! O Hugo, meu Deus do céu. Ele tá aqui ainda. Olha, com as caixinhas do Gunzo Bunny, com o PJ. Cara, isso aqui é muito legal, velho. Legal que dá pra passar pra essas partes. Tá, dá pra entrar aqui? Dá pra fazer alguma coisa igual? Acho que não, né? Não, não dá pra fazer igual o... Segura-me um treco ruim. Dá pra subir aqui. Dá pra subir aqui. Opa, peraí que dá pra subir aqui. Eita, masqueira. O que é isso aqui? Ah, tá trancado. Trancado. Tá, então... Caramba, um hub mesmo. Que eu tinha falado. Era um hubzinho com... Com vários lugares pra poder andar, velho. Que da hora. Tá, o que mais que tem aqui? Vamos dar uma explorada. Quero dar uma exploradinha primeiro. Tá, várias bolsas. Tem um negócio aqui de... Sei lá, parece uma bancada. Um negócio assim pra fazer coisa. Patinho, vou pular! Ah, não dá pra pular. Ah, quero pular na água! Deixa eu pular com o pato! Olha, o lugar é bonito, hein, cara. Ah, meu Deus do céu! Embora esteja decaído. Ah, parece... Parece os patinhos do Dark Deception. O que é isso? O que é isso? Eu ainda não joguei esse jogo, Dark Deception? Ah, é Flor! Eu ajudo que é alguma coisa... Eu acho que eu tenho, mas eu não joguei. Quer dizer, joguei, mas... Não continuei. Ó, copy, copyright. Cuidado. O que é isso? Tá, eu escutei... Uai! Segredo! O segredinho dos games ali! Tem uma música tocando. Tem um radinho com a música tocando. Alguém tá ouvindo alguma música de jogo indie. Ó, aí vem... Eu gosto muito da música do DA Games do capítulo 2 do Pop Play Tênis. Ah, é bonitinho! Que é cheio de curra, hein? Tá, será que aqui dá pra ouvir melhor? E aí, como é que tá? Tá, acho que aqui em cima dá pra ouvir melhor. Opa, parece que sei aí mesmo. Não dá pra passar não, pelo visto. Dá pra pular! Ih, dá. Ih, caraca. Tá vindo desse bicho aqui? Tá vindo, eu acho que é aqui. Cara, tá muito escuro. Não tô nem conseguindo ver direito. Ah, que da hora. É só ir pra baixo da estátua. Não quero! Não quero explorar o mundo! Você me deu um mundão desse pra andar, fazer o que eu quiser e você... Você dá! Vou pular aqui em cima. Não dá! Não dá. Tá, ó... Tá, ó... Mas pra mim, que nem eu gosto muito da música do DA Games, que eu já falei pra vocês. É a própria música do capítulo 2 do Pop Playtime, muito bom. Dele. Acho que é o melhor mesmo. O Living Tombstone é muito bom. Eles mancham muito da música de FNAF, né? Mas se eu for escolher a música de pop do DA Games, é muito bom. Igual a música do DA Games, do Bending Link Machine. Que é muito bom também. Eu já gosto de ir direto ao ponto, ainda mais se é um lugar assim... Eu, se eu tivesse jogando isso aí, eu provavelmente estaria, tipo, indo logo ao ponto, tá ligado? Não sou de explorar tanto, até porque, como eu já falei pra vocês, esses jogos que tem, assim, um mundo meio que... Embora seja meio que fechado, né, pra assim dizer, mas... Sei lá, dá aquela estranheza de só você sozinho e ainda mais sabendo que tem um bicho, morrendo atrás de tudo, tá ligado? Dá aquela estranheza. Eu já não sou de explorar tanto. Bosta, eu preciso de uma lanterna, jogo! Me dê lanterna, jogo! Meu Deus, por favor! Pra eu ver direito essas coisas que vocês aprontaram aqui! Por favor, Guayme, me ajuda! Não era pra eu estar aqui, eu sei, eu sou o oreiudo! Ah, aqui é o negócio dos brinquedos lá! Legal. Nossa, meu Deus do céu, tem um PJ socado ali! Tá, o que mais que tem aqui? Ah, tem os... Negócio aqui do lado, ó. Caminho fechado. Opa! Ah, tá fechado mesmo. Ô, Bosnia! Tá, eu vou lá pra baixo. Depois eu exploro isso aqui direito. Porque eu sei que a galera vai ficar cor, vai lá logo! Para de enrolar! Se é que vai dar pra vir. Tá bom, tô indo, tô indo. Ó, tem mais coisa aqui, ó! Olha. De novo? Ah, tem as coisinhas aqui, ó. Vai falar a mesma coisa? Não, isso aí vai ficar repetindo. Ele é o cérebro dos Mining Critters. Oi, eu sou o Craft Korn. Você pode me ajudar com a minha pintura? Ih, ela é artista. Se eu for o azul, por favor. Ela é artista. Oi, eu sou o Craft Korn. Essa unicórniozinha é artista. Eu vou ajudar com a minha pintura. Olha o coelho. Eu sou o Hopi Hopscott. Quer tentar saltar até a lua comigo? Que bonitinho! Oizinho, eu sou o Pig Pig. Vamos comer. Ah, o porquinho. Olha o Dog Day. Dog Day Giz. Pega! Dog Day Giz. Pega! Que bonitinho. Olha o Bob! Oi, eu sou o Bob Bear Hug. Quer saber o quanto eu te amo? Ah, que bonitinho. Ei, ei, ei. Ei, eu sou o Kicking Chicken. Quer sair pra brincar? Tá, entendi. Aí era pra ter o... É, aqui era pra ser o Cat Nap. Mas já era o Cat Nap, né? O Cat Nap já se foi, fi. Já se foi o descovoador. Tá, não é aqui. É do outro lado. Tá, eu tô indo. Tô indo. Pelo menos descobrimos áudiozinhos. Pegar umas coisinhas aqui. Depois não é ver melhor. Maneiro. Abre aí. Abre a Ticessa, mas vamos embora. Área restritas. Olha lá, tudo bom? Como é que faz essa força aí? Que isso, misericórdia. Da misericórdia divina. Da eternidade plena. E aí, meu Berg, meu Gége, meu Jújo, meu Jonge. Tá. E aí? Hum? Que isso? Isso aqui caiu sozinho? Então você pegou a chave. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde eu uso ela? Bem... Numa porta? Moxa lá fora. E você deve achar uma porta. À esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá. Hum... Não, tudo bem. Mas eu não... Só pra pegar uma chave aqui embaixo? Não tem mais nada? Esse salão aqui é todo vazio? Nossa. Tá parecendo o puzzle do Resident Evil. Não tem coisas aqui. Não é possível. Não, tem que ter... Ó, é. Tem coisa de energia aqui, ó. Hum... Se pá, a gente vai ter que voltar aqui depois. Então vai... Fala sério. Uma estrutura dessa toda só pra botar uma chave. É sério? Ah, ali, ó. É lá, lá, lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos embora. Tiritirica-tica-tica-tica. Olá. Opa. Ó, chegante. Tudo bom? Como é que vai essa força aí? Hum... Ué? Ih, tem vários loads o bagulho. Bom, gente. Esse daí foi o Cordy trazendo pra nós aí o Pop... O Pop Playtime. Tem que falar devagar. Pop... Pop Playtime 3. Capítulo 3, tá? Cara, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Né? Esse daí foi o primeiro episódio. É, eu não sei quantos episódios ele fez. Mas tem uma playlist aqui que eu já até salvei. Caso vocês queiram ver o que acontece no próximo vídeo. Deixa nos comentários pra eu saber que vocês curtiram, né? É uma minha forma de saber que vocês querem que eu continue trazendo a série do Cordy. De qualquer outra série que eu vier a fazer, né? Tipo a do... Desmaratonando o Godzilla e tal. Tá vendo que vocês tão gostando. É claro que não tá tendo aquela repercussão e tal. Mas tem gente que tá gostando e tal. Então se eu perceber que vocês tão curtindo essa série aqui. Eu vejo mais uns episódios com vocês ou todos, né? Vai depender de vocês, tá bom? Vou deixar esse link do Cordy na descrição do vídeo, cara. Eu curti mais aqui. A gameplay dele tá muito da hora. Ele é muito engraçado jogando. A forma dele falar e tal. Enfim, então... É, e como não vai dar pra eu jogar. Então eu vou ver ele jogando. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas antes eu quero agradecer a todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho. Muito obrigado pela ajuda que vocês têm me dado, tá? Se não fosse por vocês. E é claro, também por todos que estão aqui no canal. Não existiria canal. Então, muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem comigo até aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Caso vocês não tenham feito nada disso ainda. E por favor, compartilha esse vídeo ou outros também que eu vier a postar com seus amigos. No WhatsApp, Facebook ou onde você tiver a rede social, tá? E é claro, me segue no meu Instagram também. Os links aí da minha rede social, TikTok e tal, tá tudo aqui na descrição. Também dê uma passada lá no curso de desenho também, que olha, tá da hora se vocês quiserem aprender a desenhar, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. E valeu.